Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui para o canal da G Explica, um vídeo muito importante onde eu vou falar sobre a aplicação de uma película de vidro na tela do smartwatch Ares 3 aqui da marca Zeblaze, eu falo sempre aqui no canal, você que acompanha a gente aqui já viu uma preocupação minha é você comprar o smartwatch e proteger esse smartwatch e também personalizar às vezes com algumas pulseiras, então eu vou falar sobre isso, sobre esse assunto aqui nesse vídeo porque afinal de contas, dinheiro de ninguém é capim, não está dando em árvore, então proteja a tela do seu smartwatch que é o ponto mais fraco, é igual o celular, galera, saiu da loja, tem que pôr uma película principalmente quando você compra um smartwatch mais caro, o Ares 3 tem uma tela muito grande e o bisel dele é bem baixo, então a chance de você bater essa tela, arranhar e quebrar e não tem como consertar, galera, quebrou, já era, não tem conserto e a película é um produto barato, eu sempre falo com os clientes da nossa loja comprou com a gente aqui, a gente normalmente ou dá de brinde ou já agrega ali no produto para que você proteja, então quer comprar esses produtos com a gente, películas, pulseiras ou smartwatches, a gente envia para todo o Brasil, com garantia e assistência na descrição do vídeo vai estar o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso WhatsApp aqui em cima o nosso Facebook e o nosso Instagram também para você seguir a gente aí nas nossas redes sociais, tranquilo? Bom, a primeira coisa que eu sempre falo com vocês é desligar o smartwatch, para quê? Para facilitar a visualização de algum pelinho, né? Então, desse jeito fica difícil ver e depois que colocou a película fica complicado para tirar, tá bom? Bom, vocês podem ver que a tela dele é bem aparente, então o risco de bater, de arranhar é muito grande, né? Então arranhou, fica muito feio, então vamos desligar aqui o smartwatch, tá? No caso aqui do Ares 3, é só segurar esse botão e a gente clica aqui em desligar, ó, certo? Vocês já podem ver que está cheio de marquinha de dedo minha aqui, então se eu colocar, acaba ficando meio feio, né? A primeira coisa que eu vou falar com vocês nesse vídeo aqui é sobre a pulseira, né? Eu já tinha falado sobre isso no vídeo de review, que o Ares 3, ele utiliza pulseiras de 24mm, né? Não é pulseiras de 22mm ou de 20mm, como a gente normalmente vê por aí, né? Então, essas pulseiras aqui que a gente normalmente vende, elas são de 22mm, então ela não vai dar. E até falei no vídeo de review que vai ser um pouco complicado a gente achar, né, essas pulseiras no mercado, porque não é fácil você achar pulseiras de 24mm, né? É mais fácil achar aqui a de 22mm e de 20mm no caso, tá? Mas achar, acha, mas vai ser um pouco mais complicado, acho que eles deveriam ter mantido a de 22mm. Dito isso, agora a gente vai falar aqui da película, mas antes de eu falar da película, eu quero convidar você a fazer parte do canal DG Explica, é muito importante você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Aqui a gente fala, galera, português claro, né, pra que vocês não fiquem perdidos por aí, comprando produtos errados, de qualquer forma, tá certo? Então, vai fazer parte aqui da nossa família. Normalmente, galera, vem dois paninhos aqui, molhado, pano seco. Eu não utilizo molhado, eu só utilizo aqui o seco mesmo, né? Se o smartwatch tiver com a tela muito suja, você passa o número 1 ali, né, que é o molhadinho, pra limpar bem. Como aqui é um smart novo, tá novinho, não tem marca de nada ainda, eu vou só passar aqui o pano seco, certo? Nós temos aqui alguns adesivos, né? Este adesivo aqui, vocês vão retirar, tá? E vão colar aqui na película, pra facilitar a pegada. Vou mostrar pra vocês já já. Nós temos aqui o lado da cola do adesivo, que é pra cá, ó, pra baixo, pra minha direita. Então, eu vou colar no canto de cá, do lado oposto. Então, o adesivo esquerdo sai pra cá, o adesivo vermelho sai pra cá, o adesivo azul vai sair pra lá, certo? Já posso deixar ali, a gente tem aqui esse outro adesivo. Pra quê? Esse adesivo aqui é pra gente pegar algum pelinho aqui, né, que esteja bem no cantinho, pra tirar tudo que é pelinho mesmo, ó. Então, vai colando aqui, pra ter certeza. Porque depois que colocou a película, se tiver um pelinho, vai ficar te incomodando, você não vai ficar feliz, e vai ter que tirar essa película e dar uma trabalheira danada, ó. Então, dá pra ver, ó, que não tem mais nada de marca. Neste momento, né, evite de colocar o dedo aqui, né, pra não marcar, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar o smartwatch ali quietinho, né, a gente vai puxar aqui, ó, o lado da cola. A partir desse momento, não coloque o dedo aqui também. Segura no adesivo azul, ó, é pra isso que usa o adesivo. Pega o smartwatch e coloca aqui, ó. Não tem muito segredo a partir de agora. Dá uma centralizada, tá? Ó, a própria película já vai tirando o ar, ó, certo? Mas depois que terminar, dá uma apertada aqui nos cantinhos, ó, pra não ficar nada, né, levantado. Agora você já pode tirar esse plástico, tá? Pega, né, novamente ali, o paninho, e dá uma limpada. Dá uma apertada aqui pra sair qualquer marquinha que tiver, ó. Né, isso aqui é pra colar mesmo, certo? Ó, a partir desse momento não vai sair mais. Olha como que fica perfeito. Agora a gente vai ligar de novo o smartwatch, pra ver se marcou aqui, pra ver se vai afetar o touch, né? É, detalhe, tá, galera? O tamanho dessa película aqui, 39 milímetros. Tentei colocar de 40, não deu. Ficou pegando nas bordinhas aqui e ela fica levantada, tá? Então, 39 milímetros, ó. E aí, galera, o touch não afeta em nada, ó. Tranquilo? Dá pra você mexer aí normalmente, né? Então, assim, isso aqui é um tipo de produto barato que vai proteger o seu smartwatch. Então, não deixe de colocar. E se possível, já compra duas. Porque com o tempo ela vai arranhar, ela vai sujar, ela pode quebrar. E aí você já vai ter uma de reserva aí, porque sempre frete é o que pega. Tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Se eu ajudei, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. Quer comprar qualquer produto com a gente, DG, roupas e acessórios. Enviamos pra todo o Brasil na descrição dos nossos contatos aqui em cima, nosso Facebook, nosso Instagram, como sempre. Tá certo? Galera, vou ficando por aqui. Se quiser deixar algum comentário, deixa aí que a gente responde pra vocês. Muita gente sempre me pergunta, DG, mas qual o tamanho da película no patal smartwatch? Galera, não é assim. Você tem que saber o tamanho da tela certinho, se é toda reta, né? Se for uma tela abaulada, não dá certo. Porque isso aqui é a película de vidro, ela não dobra, tá? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser, galera. Valeu, tchau!